Para alguns o tema não é tão conhecido Sim, uma doença transmissível, doença Mas para outros é o oposto, e sabem que a prevenção é o melhor caminho É uma doença sexualmente transmissível E é importante até para a prevenção do câncer do colo do útero, né? Sim Já levou a filha para tomar vacina? Já Importante, né? Muito importante, afinal de contas eu estou prevenindo câncer de útero Essa enfermeira nos conta que a vacina contra o HPV é quadrivalente A primeira dose é indicada para as crianças de ambos os sexos A partir dos 9 anos para as meninas e 11 anos para os meninos E está disponível para todos no Ipsaúde Uma vacina que protege contra o câncer nos dois casos A importância é justamente pela prevenção do câncer do colo do útero, né? As vérgoas genitais e nos meninos no câncer de ânus e de pênis, né? Porque os meninos, na realidade, eles são assitomáticos Para a questão do HPV, eles são os principais transmissores Os sintomas aparecem principalmente nas meninas E por isso hoje também a importância de estar se vacinando também os meninos As meninas na faixa etária de 9 a menor de 15 anos E os meninos de 11 a menor de 15 anos Ela adianta que o uso do preservativo sempre é o melhor caminho para evitar a contaminação Além disso, a vacina está disponível na unidade em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde Uma oportunidade a mais para quem deseja imunizar os filhos Eu convido a todos para poder vir tomar A vacina não dói, é super rápida É dividida em duas doses Você toma a primeira, com seis meses toma a outra dose Traz o responsável para poder assinar E é muito importante se prevenir Porque o câncer está aí É uma doença O HPV não tem cura Então a melhor forma de se prevenir para essa doença é a vacinação